Existe alguma relação entre o resultado da eleição desse ano e as manifestações do ano passado? Aparentemente não, não é? Quer dizer, acho que logo após as eleições, vários analistas já chamaram a atenção que se fôssemos julgar pelo que aconteceu no ano passado, nós deveríamos esperar nessa eleição uma renovação muito grande nas eleições para o Congresso, por exemplo, uma diminuição no número de governadores reeleitos em relação à média histórica, não foi exatamente isso que aconteceu. Essa eleição foi mais ou menos parecida com as eleições anteriores, o que mostra que, ainda que as manifestações tenham reunido milhares de pessoas, esse segmento que foi para as ruas em 2013 não parece ser majoritário no eleitorado, senão teria se refletido também na eleição, o que não aconteceu. Os dados demográficos indicam que a população brasileira está envelhecendo. Qual o impacto disso na política brasileira? É, de fato, o Brasil está passando agora, no início do século XXI, por um fenômeno demográfico que outros países europeus, na América do Norte, já passaram no século passado, que é o envelhecimento da população, ou seja, a redução do número de jovens. No Brasil, por exemplo, os jovens estão diminuindo, tanto em termos percentuais, como até mesmo em termos absolutos, ou seja, a taxa de natalidade está caindo e a taxa de... a expectativa de vida está aumentando. Isso produz alguns efeitos políticos interessantes, como, por exemplo, a redução do número de jovens que se alista para votar nas eleições, os jovens de 16 e 17 anos que votam é facultativo, cada vez menos jovens se alista para votar, e os jovens também estão diminuindo a proporção de jovens no eleitorado brasileiro. Então, eu diria que são efeitos quantitativos bastante visíveis e importantes. Sobre o alistamento de jovens, o senhor notou que esse alistamento é sempre maior às vésperas das eleições municipais. Qual a razão desse fenômeno? É, isso eu acho que é uma das evidências mais interessantes do interesse do jovem pela política, é realmente maior nas eleições para prefeito e para vereador. A gente pensa que a eleição presidencial, a eleição para o Congresso Nacional é a eleição que desperta mais interesse, mas não é o que se observa na prática, pelo menos na população jovem. Talvez pelo fato de que as eleições municipais são as eleições mais próximas das pessoas, quer dizer, o prefeito, os vereadores, são os políticos que estão ali mais próximos do dia a dia da população. Isso talvez seja o que explica por que há mais jovens que se alistam para votar nas eleições para prefeito e vereador do que nas outras eleições. Mostra que talvez a democracia brasileira esteja mais dinâmica na esfera municipal do que na esfera federal ou na esfera estadual. A opinião política do jovem é muito diferente da opinião média da população brasileira? Curiosamente, não. Isso é a análise mais cuidadosa de algumas pesquisas que foram feitas em 2013, nos surpreende também desse lado. A gente esperaria que os jovens tivessem uma visão política sobre o funcionamento da democracia, dos partidos políticos, muito diferente da população como um todo, por estarem trazendo esse espírito de renovação, por exemplo. Mas, surpreendentemente, não é isso que acontece na prática. Os dados mostram que os jovens têm mais ou menos as mesmas opiniões que a média da população sobre temas políticos. As diferenças são muito pequenas e não têm muita relevância do ponto de vista estatístico. Ou seja, o jovem já entra na política, talvez muito influenciado pelos pais, pela família. Ainda que do ponto de vista qualitativo seja uma participação mais bem-vinda, do ponto de vista quantitativo não aparece, tem uma grande mudança em relação às preferências, às opiniões dos jovens na comparação com a população como um todo.